Olá queridos hoje vamos mostrar a nossa segunda colheita e o que nós fizemos o procedimento para dar continuidade em novas produções aí continuar né produzindo bastante e também lembrar a nossa primeira colheita aos 60 dias hoje segunda colheita aos 70 dias fique com a gente curte o nosso canal se você não sabe plantar couve olha aqui em cima em nosso link gratidão o inverno inverno 16 17 graus hoje solzinho chegando maneiro na horta trazendo aquela claridade amarelinha para as nossas plantas né ganharem uma fotossíntese mas tá com previsão de chuva desde ontem tempo dublado e hoje vem chuva gente vamos mostrar a nossa segunda colheitinha aí algumas informações importantes e aí 70 dias e a nossa segunda colheita e aí e aí Legenda Adriana Zanotto